Oi gente, ainda em clima no dia dos pais, outro setor que também movimenta a economia aqui em Rondonópolis é o de artigos para presentes. E na editoria de economia desta terça-feira do site Agora Mato Grosso pelo canal do Youtube, nós vamos mostrar um pouco desse segmento. Você ainda tem dúvidas do que presentear no dia dos pais? Sabendo da paixão do brasileiro pelo futebol, o comércio em Rondonópolis está apostando nos artigos esportivos. O nosso carro-chefe tem sido o time de futebol, porque os nossos produtos são todos oficiais e nós temos preço. Nós acreditamos muito nesses kits, porque hoje em dia aqui na Show Presentes é possível você montar um kit a partir de R$ 36. Fora isso, nós temos a linha de... são os baldes, necessaire... Não é à toa que o futebol abre cada vez mais oportunidades para além dos campos. Pelo fato de conquistar pessoas de todas as idades, o esporte abre um leque de possibilidades de negócios em diferentes setores. Mas a gente tem uma especial atenção esse ano para produtos esportivos, tanto que a gente espera um aumento na parte de produtos esportivos, além do aumento normal. O preço da caneca custa a partir de R$ 39,90. O balde de alumínio sai a R$ 59,90. Já o balde de plástico custa R$ 19,90. O porta-rolha custa R$ 59,90. O kit com uma toalha e um sabonete sai a R$ 29,00. Nós acreditamos no produto que nós vendemos e com a análise do dia dos namorados, nós acreditamos que também vai ser um grande evento, uma grande data comemorativa. Quer saber qual foi o nosso último tema? Acesse a nossa página pelo canal do Youtube e até a próxima semana. Música 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 Música